Então, este projeto de educação ambiental no movimento do Baibão-Ocenar é um projeto que foi criado em 2015 pelo Ocenar de Lisboa com a missão de levar e promover conhecimento sobre os oceanos a todos. Este é um projeto que já contamos com 161 municípios e este ano comemos como tema principal a explorar aqui no Baibão profissões dos oceanos. Preparámos um conjunto de atividades desde o pré-escolar até ao público em geral. Ou seja, a aprendizagem não tem idade. Os pequeninos pré-escolar fazem uma viagem com o Vasco pelos cinco oceanos do nosso planeta em que vão descobrindo algumas características e valências de profissões associadas a cada ecossistema que vão encontrando. O primeiro e o segundo ciclo fazem também uma exposição científica com o nosso Rei Dom Carlos de que conhecimento existia na altura, qual a tripulação, que dispunha nessas expedições científicas e depois fazemos o contraste para a realidade dos dias de hoje. Mais tecnologia, mais conhecimento, mas mesmo assim ainda temos um território marítimo enorme para conhecer. Por ser ciclo secundário, revelamos um mar de oportunidades já orientado mais para os seus, para o seu percurso, o que é que irão ser no futuro, quais as perspectivas que têm, disponibilizamos também algumas realidades, seja a energia que retiramos com o exemplo que existe na Praia da Agostadora, da energia das plataformas eólicas offshore, ou seja, revelamos alguns exemplos que temos presente no nosso país e na realidade dos dias de hoje, e depois o público geral acaba por perceber como é feita a rotina no Oceano em Lisboa, que tipo de profissões podemos encontrar e como é que nós conseguimos manter um aquário com mais de 8 mil animais e mais de muitas especificidades.